E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos e hoje eu vou contar uma novidade bem bacana, eu estou super feliz de estar fazendo parte dessa empresa, de estar trazendo esses produtos aqui para vocês, que é os produtos da Embeleze VD, Embeleze Venda Direta e para você saber mais, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo e muita coisa bacana aqui no canal para vocês para a gente poder estar sempre compartilhando, então já deixou meu like, já se inscreveu então vou mostrar para vocês os produtos, eu comecei com o kit inicial, o kit de R$100 por que eu comecei com esse kit inicial? Primeiro porque eu queria conhecer um pouco dos produtos e outra coisa, eu queria ver também como seria a questão da entrega, porque eu moro aqui num lugar que o correio é péssimo a entrega, eles entregam mas às vezes demora, ou às vezes eu tenho que ir até a agência às vezes o produto volta, então eu falei assim, deixa eu trazer essa primeira caixa para ver como vai ser e a entrega foi por transportadora, então já me deu um alívio bem grande que eu não vou ter esse problema com o correio, a questão da entrega, então já me aliviou muito a caixinha, eu acabei de receber gente, tem 20 minutos, eu já estou gravando, a caixinha é essa aqui da embeleze, e os produtinhos que vem nesse kit de R$100, vem esse kitzinho aqui da linha Alquimia tá? Esse kit aqui é um kit SOS de reconstrução de cauterização capilar, tá? Depois eu vou trazer a resenha de cada produto e vou mostrar para vocês no passo a passo como usar esse kit aqui na época que eu fiz o curso da embeleze, eu já tive o prazer de usar ele tanto no curso em outras pessoas como no meu próprio cabelo e já vou avisando para vocês, gente, o produto é muito bom, tá? Vou mostrar para vocês o que vem no kit são quatro produtinhos aqui, tá? Vem um shampoo, vem uma queratina vem um creme de reconstrução, tá? E vem um defrizante, tá? Todos tem essa quantidade aqui de 60ml e essa máscara aqui, ela tem 100g tá? Então é bem bacana o kit vem nessa caixinha aqui e eu achei muito legal, porque ele é uma dose, assim, um tamanho bem ideal mesmo porque na época do curso da embeleze eu trabalhava com eles aqui mas em versões maiores, de 1 litro então eu acho que essa versão para você comprar para uso próprio realmente é uma versão muito grande então essa aqui é uma versão bem simplificada um tamanho bem bacana, bem ideal talvez você possa pensar assim ah, mas só 60ml mais rende muito o produto é muito consistente, é muito bacana eu já usei e já vou usar estou doida para usar, fazer resenha, mostrar aqui para vocês eu gosto bastante do produto vem também esse cremezinho aqui que é da linha HNR, tá? da linha Salon que é uma linha bacana que é para quem está fazendo cronograma capilar para quem gosta de fazer assim como eu ou então não conhece, quer experimentar o legal é você poder estar comprando os três, né? hidratação, o reconstrução e o nutrição mas se você não quer, de repente, investir em três quer comprar um para experimentar talvez você não conheça tá? não tem problema você pode comprar um de cada vez mas eu tenho certeza que você vai querer levar os três porque o produto é muito bom fora o cheiro, gente o cheiro dos produtos são maravilhosos olha, uma fragrância e o bacana dele é que ele é super consistente você pode virar aqui o potinho que ele não cai ele tem uma consistência legal ele é um creme assim bem branquinho esse aqui no caso é o para hidratação eu vou falar depois em vídeos separados sobre cada um e vou fazer a aplicação também para vocês poderem estar vendo como é feito tá? mas já estou assim mostrando para vocês e falando um pouco do que eu já sei por já ter usado o produto então já estou falando assim com propriedade porque realmente eu usei e gosto bastante tá? a quantidade dele aqui é de 100 gramas pode parecer pouco também mas ele tem um rendimento muito bom, tá? é um produto de rendimento bom e a consistência é bem legal vocês viram, né? ele nem cai do pote então bem bacana aí veio também essa linha aqui Salon Secrets essa eu não conhecia, tá? essa eu vou experimentar vai ser novidade para mim vem um shampoo e vem um condicionador a linha que eu recebi da Salon Secrets foi a linha da plástica dos fios, tá? eu gosto bastante de coisas que tem desmaia, plástica, né? que tem esses nomes porque geralmente eles se dão muito bem com o meu fio, tá? vou ler aqui um pouquinho para vocês ela é uma restauração pós-quimpa gente, tudo que eu preciso nesse momento, né? com o Lish Repair né? provavelmente então deve agregar aqui um efeito mais liso, tá? nossa, então ela ajuda a restaurar cabelos mais secos danificados bem legal dá força maciez e flexibilidade aos fios bem bacana então, hein? a quantidade aqui 200ml em cada um eu acho uma quantidade boa geralmente 200ml assim se eu for usar só esse se eu não tivesse que geralmente eu tenho três, né? que eu uso um para hidratação o meu de nutrição e de reconstrução mas se eu fosse usar só esse provavelmente por um mês certinho daria sem problema não iria fazer falta, né? eu lavo de duas a três vezes por semana então eu acho que daria sim tá? então esse aqui é para reconstrução esse aqui vai entrar na minha no meu cronograma na parte de reconstrução vou usar também para mostrar para vocês e vem o mais um que é assim, né? para você que tem seu maridão para você que tem seu pai ou então irmão ou então amigo que curta esse visual agora que os homens agora se cuidam muito mais, né? estão sempre fazendo aquele cabelo estilizado até mesmo cabelo com luzes, né? e estão deixando a barba ficar maior, né? estão cuidando da barba estão deixando aquela barba grande só que aí tem um porém, né? o homem é difícil a gente passar as coisas a gente convencer ele a comprar produtos, né? que aí o cara fala poxa, eu já uso sabonete eu tenho que comprar shampoo, condicionador eu tenho que comprar máscara eu tenho que comprar creme hidratante então é um pouco mais difícil eu acho você entrar nesse universo masculino e pensando nisso, né? que a Embeleze trouxe shampoo energizante tá? deixa eu ver a linha a linha é Urban Style e o bacana é que ele é um shampoo para o cabelo e para a barba então é muito mais fácil você vender esse produto oferecer, dar até de presente e fazer com que a pessoa use porque ele é multiuso você vai usar no cabelo e vai usar na barba então é bem bacana, né? que aí você já facilitou a vida do seu marido a vida do seu filho a vida do pai né? se torna uma coisa bem mais fácil e mais fácil convencer eles a usar, né? deixa eu ver que o cheirinho esse eu não conheço nossa, bom tem cheiro mesmo de coisa masculina de perfume eu gostei a fragrância é bem gostosinha deixa eu dar uma olhada aqui na consistência ah, ele é bem transparente tá? então é bem bacaninho legal também da Embeleze é que eles vêm formando aqui o pH do produto, ó tá? esse aqui é um pH 5.5 então é um diferencial da Embeleze também, tá? então essa aqui é a linha masculina do que veio pra mim eu vou trazer mais produtos eu pretendo trazer toda a linha da Embeleze aqui pra vocês do canal, tá? e eu vou testando algumas aos poucos porque eu também quero poder vender também tá compartilhando com outras pessoas mas a maioria eu vou usar também porque eu quero trazer aqui pra vocês e veio esse olhinho aqui também que é da linha Salon Secrets acabei de usar acabei de usar chegou a minha aqui já passei já dei aquele, ó já dei aquele trato nos fios o perfume, gente é muito gostoso tem um cheirinho assim meio adocicado mas não chega a ser enjoativo não, tá? pra quem não gosta de perfume assim, muito enjoativo tem uma consistência boa, tá? ele é um líquido assim branquinho, tá? ele é um gloss reparador deixa eu ver se dá pra mostrar aqui tá? então ele é um produto assim bem transparente ele é um finalizador de brilho tem 30ml, tá? gostei muito dos meus cabelos bem soltinhos nossa, gente tá muito macio o cabelo além disso nessa caixa aqui da Embeleze VD vem alguns panfletinhos, tá? pra você poder tá convidando pessoas também pra poder entrar, né? se tornar um consultor também vem uma mensagenzinha aqui, ó da Embeleze VD dando boas-vindas pra você que chegou agora que tá começando assim como eu tá? e vem essa revistinha aqui, gente mostrando todos os produtos então se você tá pensando em vender ou tá pensando em comprar tanto aqui no panfleto como no site você vai encontrar todas as informações sobre os produtos, tá? pra que que serve como usar e principalmente também o valor então aqui, ó você encontra a linha Alquimia modo de uso de fazer a cauterização de fazer a reconstrução tá? pra você que não sabe mas eu também vou trazer aqui no canal mostrando no vídeo passo a passo que às vezes só lendo você acha que é um pouquinho difícil prefere ver o passo a passo pra ficar mais fácil mais explicado então também vou trazer pra você que me acompanha uma linha toda voltada pras cacheadas ó pra quem gosta do cabelo natural a linha DNA dos cachos tá? essa linha aqui também detox então se fala, né de limpeza de detox principalmente pra quem tem aqueles cabelos mais oleosos ou então cabelos mistos né a linha plata colos né pra quem tá assim igual eu loira tá procurando um bom matizador um bom shampoo desamarelador essa linha aqui secrets como eu falei com vocês eu não conheço mas eu tenho certeza que é muito bom porque só o perfume gente eu nem falei com vocês mas o perfume ó tem cheiro de perfume mesmo não tem nem cheiro de shampoo isso é tão gostoso que é então ele tem aqui vários ele tem a linha equilíbrio tem a linha de humectação a plástica dos fios essa que eu estou tem uma selagem reconstrutora que é um tratamento um levin né proteção térmica aqui tá o reparadorzinho de pontas a linha masculina não só conta com shampoo barba e cabelo como também um modelador efeito teia aquele que você passa assim na mão ó ele dá aquele efeito teia que dá um estilizado muito bacana pra quem gosta de botar aquele topete aquele cabelo com efeito né fazer uma coisa bem legal e também tem uma loção pós-barba os meninos ficarem com aquela pele bonita né que muitas vezes a gilete ela acaba deixando o rosto um pouco mais áspero e também as vezes tem gente que sofre um pouquinho com alergia então a loção pós-barba é bem bacana pra isso né pra dar aquela aliviada na pele e uma maciez também né uma hidratação tá então bem bacana e temos a linha também de perfumaria tá essa linha agora eu não trouxe ainda né porque nesse kit não vem no próximo já vai vir eu vou estar experimentando também e falando pra vocês tá eu não sou muito de usar perfume tá mas eu vou experimentar e vou falar pra vocês porque eu já uso óleo no cabelo óleo no corpo creme hidratante eu já uso tanta coisa desodorante que acaba ficando muito cheiro então eu não gosto muito de usar perfume eu uso em algumas ocasiões é uma coisa que eu uso menos tá mas eu também vou usar e vou mostrar pra vocês tá então isso aí isso aí foi o essa revistinha da apresentação aqui dos produtos pra você e um pouquinho dos produtos que eu trouxe da caixa essa caixa então custou 100 reais tá teve mais uma ativação de 30 pra você poder estar entrando na Embeleza e VD e mais o frete tá que eu paguei aqui foi 15 reais da região que eu moro tá essa ativação de 30 reais tá na promoção na verdade ela custa 60 e eles estão no preço promocional de 30 aí se você quiser saber mais como vender ou então só como adquirir eu vou estar deixando embaixo o link da minha página que você já vai estar comprando direto na loja deles tá na minha página vai lá dar o link da minha loja da Embeleza também que aí você vai estar comprando e vai estar recebendo o produto na sua casa vai comprar comigo mas recebendo aí não precisa você morar aqui perto de mim não tem problema a gente entrega pra você e outra coisa se você não quer só vender você também quer se relacionar com pessoas quer ver essa oportunidade né quer pegar essa oportunidade transformar sua vida ou se você também tem um salão e quer trabalhar com produtos porque é bacana você pode oferecer uma linha pra seu cliente levar né e continuar cuidando dos cabelos em casa então você também pode estar deixando uma mensagem aí tá ou então deixando uma mensagem no meu Instagram você pode me responder lá mandar uma mensagem lá por via direct que eu também vou estar te respondendo tá não tem problema a gente vai aqui ter uma rede bem aberta pra gente poder tá conversando trocando ideias tá e é isso aí se você tiver afim também de saber mais manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram vou deixar uma mensagem aqui também a gente conversa aqui porque aqui no YouTube não sei se é muito legal a gente tá eu pedi pra vocês deixar o WhatsApp né não sei se é muito bacana porque talvez as pessoas vão ver depois você pode estar deixando no Instagram que eu acho que é melhor né porque aí a gente só conversa com uma coisa mais pessoal e lá eu tô tirando suas dúvidas se você precisar tá eu também tô começando agora tá mas eu já tô assim bem bem já entendendo aqui dos produtos porque muitos eu já conheço e se você tem dúvidas de como ingressar nessa vida nessa nova empreitada da Embeleze né porque eu confio muito na empresa então você também me procura pra gente poder tá trocando essas informações ou poder tá te ajudando e é isso aí gente o vídeo de hoje ai desculpa se eu falei muito rápido se eu fiquei um pouco nervosa é porque é muita ansiedade é muita felicidade de tá começando algo novo de tá me envolvendo com algo tão bacana e de tá começando algo que eu acredito muito eu acredito muito nas coisas da Embeleze eu acredito muito no nome na marca e na qualidade dos produtos tanto que quem me acompanha o canal sabe que eu vou fazer dois anos aqui com o canal e nesses dois anos eu nunca mencionei trabalhar com algum produto ou então me filiar a alguma empresa nada do tipo porque realmente eu gosto de um as vezes eu não gosto de outro produto é muito difícil um produto que eu confie plenamente que eu possa encher a boca assim pra falar bem e essa oportunidade que faltava pra mim eu gosto muito mesmo dos produtos da Embeleze principalmente esses da linha mais profissional deles gosto muito eles realmente mudaram minha vida na época do curso eu aprendi a trabalhar e a gostar do produto com esses com essa marca com esse produto com essa família então é isso que eu quero passar pra vocês hoje então muito obrigada por me acompanhar obrigado por você deixar seu like e até os próximos vídeos com muito mais coisa da Embeleze com resenhas com mais produtos que eu vou estar trazendo mais produtos aqui pra vocês e eu vou explicar depois um vídeo só explicando como você se tornar revendedora também pra você que quer vou mostrar um pouquinho dos kits também que tem e vou estar trazendo mais vídeos é porque hoje eu não me preparei pra falar eu estou assim muito feliz eu só queria compartilhar isso com vocês tá bom um beijo